A CIDADE NO BRASIL Nos últimos 20 anos, os principais fabricantes da Itália, Alemanha e Inglaterra produziram cupês de desempenho premium que possuem uma combinação excitante de potência, manuseio e elegância discreta. Destinados a motoristas sérios que amam a excelência mecânica, lindas linhas de carroceria e uma longa estrada sinuosa. Funcionais e confortáveis para viagens descontraídas. Potência de sobra para dias de pista agressivos. E quando levados ao próximo nível, esses carros se transformam em armas emocionantes, que podem ser usadas por um piloto habilidoso para dominar a competição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força G, devido a descidas e curvas fechadas, que exigem frenagem mínima e velocidade consistente. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA